Música Como as nuvens de outono Muda o rumo no espaço Assim é o destino de você, mulher Vai mudando de amor Destruindo esperança Leveando a evolução E não sabe o que quer Essa sua incerteza Vai deixando que o ódio Transforme em tragédia Entre dois rivais Ao fim dessa comédia Um vai preso e outro morre Será tarde demais Quando eu vejo seus lábios Sinto eles molhados É você a culpada Se este ciúme levar Em luta de morte Contra meu rival Sua alma de pedra A decente remorso Foi causada no mal Tchau 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 Tchau